Música Estamos aqui no vídeo de Farquay 4 E vamos continuar com esse belo jogo Super gráfico e vamos lá, bora Vamos lá, eu cortei uma pequena parte aqui Que é o cara me salvando Mas é o que eu vou te fazer, né? Vamos aqui continuar Agora temos duas missões aqui desbloqueadas Esse Sazinho aí E o S ali no fundo no minimapa ali Essas são as missões Então eu vou aqui nessa garota aqui Que eu esqueci o nome Eu pulei e entrei na missão Escutam Escutem, quer dizer Turista? Eu não sou turista, não Trabalhe Nossa Tá, te perdoa Vamos trocar mais Coisa mais fácil Fazenda Quem cuida é a canã, mas ela é velha E precisa da sua ajuda com os animais selvagens Preciso que as peles fiquem intactas Então use isto Arque flecha Arque flecha Opa Vou pegar o arque flechinha aqui Segura Tenta de novo Eu só joguei muito fora com a 3 Eu entendo de arque flecha, né? Exatamente Eu entendo muito de arque flecha Então eu vou saber muito jogar com arque flecha Se eu morrer aqui eu sou muito noob Arque flecha ainda Aqui é o arque flecha Não consigo pegar Aqui é o arque flecha Pega Arque flecha Aqui é uma motocicleta bonita Tá, eu não preciso saber disso aqui Tchau Não quero saber Travado aí Cara, eu não quero saber Aí, tá travando Na hora que eu clico no botão Na hora que aparece esse negócio Piloto automático Eu já sei usar esse piloto automático O que ele faz? Preciso acelera Ah, eu acelero o carro Ele vai para mim Melhor piloto automático É só acelerar Ele vai Ó, estamos chegando aqui Eu só preciso subir esse botão Nossa, que palavrão feio Tá bebendo bebida alcoólica Você não pode Agora é de bebê Amita Não faço ideia Do que eu vim fazer aqui Lobos são um problema comum Na fazenda da Canan Ela matou vários deles Mas esse ano Eles estão especialmente agressivos Estou preocupada Tem um convil deles por perto Acabe com todos Acho que Canan tem suprimentos Estocados na fazenda Que você pode usar DJ Esfolhe os lobos Ok Sempre podemos aproveitar as peles Tá Vamos aqui, né Continuar a nossa pequena aventura Então a gente vai ter que destruir Dois covis de lobos Eu consegui Dois negócios Pele de lobo Chega até o ponto Estratégico Pele de lobo Ah, eu tenho que pegar Eu acho que pele de lobo Mas eu tenho um lobinho Eu vou pegar super fácil Super Já sei usar a flecha Não precisa me ensinar Toma Eu sou, eu sou, eu sou Muito ninja na flecha Eu me errei essa Aí, foi embora Tá parado aí Eu sei que quando ele Recebe dano de uma coisa Que ele não consegue enxergar Ele foge Aí ele para No meio do caminho Toma Aqui é massa Vou pegar essa pele Eu acho, né É Bora Ver se tem mais um lobinho Tem que vir aqui Tem um covil Eu acho bem ali E eu tenho medo De pular nessas águas Porque pode ter aqueles bichos lá Peixe gigante Que eu Que eu vi Vendo vídeos Desse jogo Eu só vi os animais Essas coisas que tinha Nesses jogos Mas o jogo inteiro Mas o jogo inteiro Essas coisas Eu não vi não Opa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Putz grilo Eu não queria Tomara que o peixe gigante Não tenha por aqui Tomara que eu vou entrar na água Aqui para ver se tem um peixe Vai bem devagar Vai bem devagar Tem um negócio ali Eu não sei se é o peixe Corre 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 Eu já estou na água E tu vamos Vai Corre 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 Por favor Não tem um peixe gigante Para nos soltar Por favor Corre 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 Nada Quer dizer Nada Nada Aí pronto Cheguei Não tem peixe Eu acho Tem uma mulher aqui Olha a cara dela Tipo morre feirinho Toma de flecha Esse lobo Me dá flecha Toma um covilho aqui Olha o lobo ali Olha Deixa eu chegar mais perto Tem dois Putz grilo Toma Nossa eu errei O deus das flechas Não consegue acertar a flecha Acertei no bumbum Recebo o flechado Acertei na cabeça Tá me vendo Nossa Ninja Ele entra aqui Não mais perto Vamos lá Ih não vou acertar Só acertar sou ninja Errei Errei Duas matam o lobo Se você se perceber Meu Deus Aê Vambora Ai tem um lobo aqui Eu matei numa Eu matei de prima Tem um cara aqui Tem que pôr uma flecha aqui Ganhei uma autofre Tem que ser até essa madeira Tem que ser até essa madeira Alguma flecha de fogo Uma bomba eu acho Uma flecha de bomba Certo Quanto dinheiro com a minha cara Eu consegui morrer Que noob Eu falei se eu morresse nessa aqui Eu sou um noob Então eu virei um noob Sinto triste Não eu não vou deixar assim Eu vou ganhar Essa aqui de segunda Essa aí eu vou ganhar Eu vou ganhar de segunda Vambora Nossa Eu vou estar aqui Poderia chegar lá perto Pelo menos Ali na graminha Cheguei pro estilo Ai piranga Por favor não esteja Não tem barquinho aqui Vai Vamo 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 Corre Vai 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 Isso Pronto Não fala assim Os lobos vão te ouvir E não Essa mulher Que morreu feliz Pelos lobos Ganhei duas flechas Aqui Mira Também Calma Vou mirar com o outro Toma Toma Batei Outro ali Que não me viu Vou levar Também Toma Toma Agora Toma Tá vendo Toma Nossa O bicho me empurrou Nossa Na vida real Eu já Pegarei Nossa Pegarei ele E jogasse pra longe Quando ele vier As conturas Pra mim Pra cima Pra cima De mim Vambora Tá Aí o ombro ali Nossa Tem 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 Outro Ai Bicho Aqui eu pego os negócio Pronto O que eu faço aqui Não sei se tem que ser de longe Caral e o ombro ali Não sei se tem que ser de longe Lenteza pra carregar Lenteza Bora Vou ficar Vou ficar sério Agora Vou tentar não falar agora Vou tentar me concentrar Não vou mexer com essa mulher Não vou mexer com essa mulher Vou direto pro Toma 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 Calma Toma Errei Toma Nossa Se eu tiver acertado Agora eu sou minha Desculpa Tô falando Não era pra ter falado Acertar naquele balcão Consegui Essa é ser sério Na vida Você consegue Um plástico Consegui né Isso que importa Destruca a vida dos lobos Volte a cama Pegar as peles É importante Lembro que Calma mesmo Eu também vi no vídeo De você jogar Carne pros animais Não Você joga carne Quando você pega carne Do pele Dos bichos Você joga No chão Que eu sei que dá pra pegar Dá pra jogar no chão Quer dizer Você Atrair outros animais Animais carnívoros Calma aí Deixa eu ver aqui Se Nossa Que susto Que susto Eu levei agora Nossa Matei o bicho Nossa O bicho Parou Minha motona Esse bicho É de aço Esse lobão Aí Calma aí Calma aí Calma aí Agora Bate com tudo Já que eu laguei A verdadeira motocicleta Sei lá se fala isso mesmo Deixa pra lá Tô perto Aqui do negócio Tira o álcool dela Tira Tira o álcool Isso Tira o álcool Bada Tudo bem Tudo Eu Eu Trouxe estas pedras Como é Como é É Elas são boas AJ Mas pode ficar com elas Ela tem o suficiente Para os quadros Tanka Desculpa Tanka o que Esse é sobre a vida De um guru Esse é sobre o demônio De novo Aquele outro é sobre a deusa Kira E aquele outro É sobre Padra Próximo A Tarum Matara A Tarum Matara É uma deusa de carne e osso Para quem acredita no Sabal Isso é uma vida Para uma criança Ser tratada como objeto Como coisa Obrigada por ajudar Depois Vamos te mostrar Como é isso Tá Aqui Tá Já que Tá travado Mesmo Então galera Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha Favorito E Tudo bem Tchau Tchau